Olá amigos do canal Clássicos Medeiros No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma dúvida do pessoal em relação a motor É uma dúvida que surgiu, quais os tipos de motor que o Del Rey teve? O Del Rey teve basicamente 3 motores Um deles, duas versões O primeiro motor, em 81, quando foi lançado, foi lançado com o motor Renault Que equipava a linha Corcel Veio do Corcel 1, na verdade veio do Gordini Era um motor francês, da origem da Renault E esse motor era chamado de Cléon Fonte Por que Cléon Fonte? Cléon Fonte era para diferenciar do Cléon Alu Ele era fabricado na fábrica de motor de Cléon na Normandia, na França Então o Cléon Fonte, porque era Cléon Fonte Fonte se vem do ferro, bloco de ferro E Cléon Alu tinha o bloco de alumínio Que equipou o Renault 16 O Cléon Fonte equipava o Renault 12 Então esse motor foi utilizado pela Ford No Del Rey, foi aproveitado pela linha de produção Para equipar o Del Rey Era um motorzinho bom De 1.6 com 90 cavalos Aqui foi onde tudo começou No Del Rey, na linha Del Rey Ela utilizou esse motor Esse motor foi utilizado na linha Ford Corcel O motor 1.4 que passou a ser 1.6 Esse motor 1.6 equipou toda a linha Del Rey De 81 até 82 Mas era um motor pequeno Então a Ford decidiu retrabalhar esse motor E criar o motor CHT Substituir esse motor A medição de 90 cavalos Era uma medição diferente de hoje em dia Porque a medição antes era feita somente no motor Hoje em dia a medição é feita no conjunto Motor câmbio, roda Então hoje em dia os carros Têm uma potência declarada Um pouquinho menor do que a antiga De 90 cavalos Inicialmente o motor Cléon Fonte Ou motor Sierra Como é chamado também Ele equipou o Corcel Começou com 1.4 No 1.4 tinha 70 cavalos A Ford passou para 1.6 E o 1.6 foi equipar o Del Rey Houve algumas diferenciações nele do álcool com a gasolina Em cores O motor no Del Rey A gasolina saia com a cor azul E o motor álcool saia na cor Meia cor de laranja Para diferenciar Porém depois ficou tudo igual Na linha 82 Tudo são azuis Os motores Posteriormente A Ford achando esse motor Mandou retrabalhar esse motor E ela criou o motor que é conhecido CHT O que que quer dizer CHT? High Turbulence Combustion Ou Compound High Turbulence O que que é? Combustão em alta turbulência Isso aí Com isso o motor ganhou potência Então a Ford adotou esse motor Ficou um motor bem acertado Com 72 cavalos Tanto na versão álcool Quanto na versão a gasolina Incrivelmente Tanto faz a gasolina ou álcool Ele rendia os seus 72 cavalos Isso a Ford Passou a produzir a maioria do Del Rey Em 83 com motor CHT A álcool Tinha a versão a gasolina Porém era de baixa fabricação A maioria Ou seja Mais de 80% da produção Era com motor a álcool É aquele combustível Que estava em evidência na época Então Por isso O Del Rey Fase 1 Inicialmente Saiu o motor Sierra E depois passou Para o motor CHT Esse é o motor CHT 1.6 Que equipou a linha Del Rey A partir de 83 A Ford Retrabalhou o motor Renault E criou esse motor CHT Esse motor A princípio A Ford pensou Que iria suprir bem As necessidades do Del Rey Porém o Del Rey Passou a vir equipado Com ar condicionado Direção hidráulica E isso começou a pesar Muito o pequeno motor Mas ele até que Deu conta Não tinha uma Aceleração muito rápida Mas foi um sucesso De vendas com o Del Rey O Del Rey Se portou muito bem Com esse motor Motor econômico Continuando isso A Ford achou Que precisava melhorar Um pouquinho mais A economia de combustível Então ela lançou Retrabalhou o motor CHT Lançando o CHT E-Max Na linha 86 Para 87 Porque o motor Del Rey Na versão nova Passou um carro Com mais opcionais Como direção hidráulica Que na versão 81 Até 83 84 Não existia Direção hidráulica Então Ela precisava De mais potência No motor O E-Max Passou a vir equipado Com a carburação Diferente A carburação Com o carburador Brossol H34 Com isso O motor Passou a render 73,3 cavalos E 12,9 KGF De torque Em 86 Este é o modelo Del Rey 86 Saiu equipado Com o motor CHT E-Max A principal diferença O que foi Para primar O consumo De combustível A Ford Substituiu A carburação Do motor Tradicional CHT Do carburador Verb Pelo carburador H34 Solex E com isso Ela conseguiu Reduzir o consumo E melhorou Um pouquinho A estabilidade De funcionamento Do motor O motor Passou a ter um rendimento Um pouquinho melhor O motor Foi dimensionado O Del Rey Passou a cumprir A sua missão Mas mesmo assim O pessoal reclamava Em relação A concorrência Porque tinha Os concorrentes Tinha um motor 1.8 No caso do Monza Da Chevrolet E o Santana Da Volkswagen Os concorrentes Direto Do Del Rey Tinha maior Despotência O Del Rey Sempre ficava Para trás Nisso Mas era um carro Bem acertado Gostoso de dirigir E com isso O motorzinho Foi ficando Meio cansado Aí em 88 89 Na verdade Em 87 Foi criada A Auto Latina Então pensava Em adotar Um motor melhor No Del Rey Pensou-se No motor Qual motor O motor AP Como a Auto Latina Era a união Da Volkswagen Com a Ford E com isso Poderia ser utilizado O motor AP Então na linha 89 Para 90 O Del Rey Passou a ser equipado Com o motor AP Alta Performance 1.8 A Belina 90 Tem uma grande novidade Novo motor 1.8 E nova transmissão Ford Belina Mais desempenho na semana E um fim de semana Ford Del Rey E Ford Belina 91 Requinte E versatilidade Sempre Qualidade Ford É compromisso E participação Na sequência De motores Da Ford O Del Rey Em 1990 Ganhou uma Motorização nova Um motor AP Da Volkswagen Que equipava O Santana É um motor Que rende 91 cavalos Com gasolina E 98 cavalos Com etanol Na época Na época A propaganda Falava Que era um Folha igual a mais Para o Del Rey Este é um motor AP 1.8 Que equipava A linha toda Del Rey Melina E pampa E pampa E pampa Deu a linha Ford Um fôlego extra E com isso Foi produzido O Del Rey Até 91 Com esse motor E a pampa Continuou Até 97 E 96 Ela ganhou Injeção eletrônica De combustível Passou A não contar Mais com carburação Vindo com o motor Mais moderno E com isso Foi o último ano De produção Da pampa 1997 A última pampa Que saiu Com o motor AP 1.8 Movido A injeção Porém O desempenho Do Del Rey Não foi Tão maior Quanto O que se pensava O motor 1.6 Porque O motor 1.6 Ele tinha Um rendimento Em baixa Cotação Enquanto O AP Ele precisava De mais cotação Para ter Um rendimento Melhor Mas o Del Rey Ficou bem acertado Com o motor 1.8 Tanto é Que esse motor Ele equipou Não só o Del Rey Como a linha Belina E a pampa Até 97 Em 97 Esse motor Veio equipado Com injeção eletrônica Chamado 1.8i Ele rendia 92 cavalos A gasolina E 98 cavalos A álcool Uma potência Razoável Para a época Assim O Del Rey Conseguia Desenvolver Um pouquinho mais Tanto é Que o painel Veio com nova grafia Nos instrumentos Antes Marcava até 160 km O Del Rey 1.8 Passou a vir Marcando até 180 km Mesmo que o motor 1.8 Ele não foi Aquele negócio Que o pessoal Pensava que seria Um absurdo De potência Não O Del Rey Ficou bom Mas não foi Tão melhor Quanto pensava-se Com isso Eu tiro a dúvida De todo o pessoal Em relação A motorização Do Del Rey Ou os três motores O motor Renault Motor CHT E motor AP O que seria Motor Renault Cleon Fonte Ou Sierra Com 1.6 90 cavalos Declarado pela Ford Na época Ou em termos De medição nova Seriam 68 cavalos Mas aproximadamente O motor CHT Com 73,3 cavalos E depois o motor AP Que é o motor Derivado Da Mercedes Foi o projeto Mercedes Para Volkswagen Motor do Santana Com 98 cavalos Na versão A Uma curiosidade É que o motor CHT Foi muito bem Utilizado E casou muito bem Com a linha Volkswagen Gol Em 90 Na Autolatina Ele equipou Toda a linha Gol Paraty Saveiro Além do Logos E alguns Escort Todos eles Equipados Com o motor 1.6 Enquanto Com o motor 1.8 Viria com o motor AP O motor CHT Também foi Utilizado Pela Ford Para ser desenvolvido O primeiro Motor 1000 Da linha Então Ela reduziu A potência Do motor Criando o motor 1000 Que foi Praticamente Um sucesso Gol 1000 Onde O Gol Foi equipado Na versão Gol quadrado Até 97 96 E 96 Saiu o Gol Geração 2 Com o motor CHT 1000 Alimentado Com injeção Eletrônica Monoponto Até 97 Quando praticamente Terminou a platina Onde encerrou a produção Do motor CHT Então O CHT Foi um motor Muito utilizado Em vários carros Hoje A gente Acha vários carros Com o motor O CHT Foi um motor Muito bom Motor gostoso De baixa manutenção Peças De baixo valor Então Um motor Razoavelmente Bom E barato Para se manter E Econômico Deixando um pouco A desejar Em questão De torque Em relação Aos outros Mas cumpriu Bem o seu papel No Gol 1000 No Gol 1.6 No Scorch E o Del Rey Hoje A gente acha Muito o Del Rey Rodando por aí Ainda com o motor CHT E muito Com o motor CHT Com o ar condicionado Direção hidráulica Isso aí Pesa um pouco O motor Mas o Del Rey Ainda Com a sua missão Então pessoal Eu acho que com isso Eu saneei as dúvidas E deixo um abraço A todos Pessoal Curtem a página Tem a página No Facebook Também O nosso canal No Youtube Ative as notificações Lá no sininho Dá um like E toda semana Um vídeo novo O vídeo Sempre tirando A dúvida Dos nossos Pessoal Entre Dúvidas mecânicas E mostrando Sempre O carro E eventos Pessoal Um grande abraço A todos E até breve Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho